Vamos para a Criciúma agora, João Paulo Mestre com as informações. João? Boa tarde, Politor. Olha, uma ocorrência tem chamado a atenção aqui no sul do estado. A polícia investiga a violação de túmulos em Lauro Miller. Em dois meses, nove foram abertos. A polícia civil de Lauro Miller deve investigar violação em túmulos na cidade. A situação aconteceu no final de semana, quando um túmulo estava sendo preparado para um sepultamento e o responsável pelo cemitério Santa Bárbara, na região central do município, percebeu alguns túmulos violados. E aí, andando, fazendo uma observação ali no cemitério, se percebeu que foram oito túmulos violados. Sete deles de crianças e um túmulo de adulto. Não se sabe exatamente o que essa pessoa ou essas pessoas queriam, porque nada foi levado desses espaços. Mas, há cerca de dois meses, aconteceu uma situação semelhante em outro cemitério da cidade, quando um crânio foi levado. A polícia, a vigilância sanitária imaginam que pode ser isso que a pessoa estava procurando. Não se sabe exatamente para quê. Mas, como eram túmulos já muito antigos, que a família quase não visitava, praticamente abandonados, segundo a prefeitura do município, o impacto acabou sendo um pouco menor. Mesmo assim, o responsável pelo cemitério chamou a polícia civil, a polícia militar, e um boletim de ocorrência foi registrado. Quem tiver qualquer informação a respeito do assunto, deve prestar esclarecimentos dessas informações à polícia para que esse caso continue sendo investigado. Chamou atenção porque, em poucos meses, foi a segunda vez que túmulos foram violados na cidade de Lauro Miller. E agora, a segurança, o cuidado, devem ser reforçados nos cemitérios da cidade, porque, além desses dois, outros oito cemitérios na cidade também existem e quer se evitar que passem por essa mesma situação. O caso, então, agora segue sendo investigado e a polícia já tem registro dessa ocorrência na cidade de Lauro Miller. Nós voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol. Voltamos com você, Polito. Valeu, JP.